O projeto Flores para Todos no Brasil, que promove a agricultura familiar e auxilia produtores na introdução de cultivos florais de corte como fonte complementar de renda, atingiu resultados recordes em sua sexta edição. A produção de gladiolos resultou na colheita de 11.400 hastes florais em todo o Brasil entre julho e dezembro de 2020. Os dados foram divulgados no início deste ano pelas equipes Fenoglade e Amater, Rio Grande do Sul, Ascar, responsáveis pelo projeto. O projeto tem como principal objetivo levar uma alternativa de diversificação e renda para as propriedades rurais e resgatar a floricultura e a jardinagem nas escolas rurais. Nas escolas rurais, os principais beneficiados são os alunos, professores, toda a equipe diretiva e a comunidade escolar, porque o projeto nas escolas, ele ajuda a resgatar a identidade rural nas escolas. O objetivo do projeto Flores para Todos nos produtores familiares é entregar para essas famílias uma oportunidade de renda adicional e também com o objetivo de levar alternativas para que o jovem do campo permaneça fazendo assim a sucessão familiar nas próximas gerações. Desde o início do projeto, 99 famílias de 84 municípios de sete estados brasileiros foram beneficiados através da parceria da Fenoglade com a Emater. Eu faço mais de 30 anos que produzo flores, só que antes a gente produzia mais estates e depois gladiolos, daí depois, agora a gente foi ampliando, depois veio o experimento do girassol, das dálias, que agora estamos fazendo ali, e aí melhorou bastante, porque antes era só duas variedades, a gente plantava só gladiolos e statice, e agora a gente já está com quatro variedades de flores. A gente não vai viver só da flor, mas ajuda bastante, e ainda mais agora, que a statice também tem uma diversidade de cores, antes era só azul, agora a gente tem umas sete, oito variedades, e aí a procura hoje está maior do que uma vez, uma vez não era tanto que nem agora, porque a população aumentou muito, e aí hoje a gente ainda já vende bastante. Essa parceria com a equipe Fenoglade é importante, pois possibilita a aproximação entre estudantes, professores, agricultores, extensionistas, num projeto diferenciado, que é a produção de flores, que ainda está em expansão na nossa região. O trabalho com o projeto Flores para Todos tem sido gratificante, pois tem obtido sucesso nos seus propósitos, oferecendo alternativas de diversificação de renda na propriedade. Além disso, o projeto também trouxe um olhar diferenciado para o cultivo de flores na região. A perspectiva para 2021 é de que a sétima fase tem início com a inserção de novas espécies de flores para a comunidade. Os próximos passos do projeto Flores para Todos no Brasil é a introdução de novas espécies no projeto, bem como a introdução no Brasil de novas espécies de flores e novas variedades de flores vindas da Europa para aumentar a qualidade e a rentabilidade dos produtores e nas escolas essas novidades serem transferidas para os alunos e pais de alunos, de forma que essa informação seja disseminada o mais rápido possível. Nos últimos três anos, a dedicação e o trabalho dos alunos extensionistas foram fundamentais para a expansão do projeto. O projeto agregou muito na minha vida pessoal, porque tem sido uma experiência incrível. São três anos de projeto, agora entrando na sétima fase, são muito tempo na estrada, muito tempo com a Emater, que é a nossa grande parceira. Então, eu tive oportunidade de conhecer pessoas incríveis, de conhecer produtores maravilhosos, de conhecer realidades diferentes, municípios diferentes. Só pelo simples fato de saber que tudo que nós fizemos no projeto está chegando nos produtores e nas produtoras e está causando um impacto, uma mudança positiva na vida dessas pessoas é extremamente gratificante.